Prejuízo Vem Aí A partir de agora, tá? Em razão de interferências no serviço de transmissão para parabólicas por rede de 5G, em uma das faixas 3,5 GB, a Anatel decidiu que esse serviço audiovisual não poderá mais ser prestado como é hoje. Bem, depois de mais de um ano de intensos debates, a Agência Nacional de Telecomunicações Anatel definiu as regras do leilão para oferta de banda larga móvel na tecnologia 5G. Uma delas implicará que mais de 9 milhões de pessoas vão ter o prejuízo, ou seja, vão arcar com a compra de novos equipamentos e TV por parabólicas. Vai sobrar para você que tem antena parabólica, viu? Em razão de interferências no serviço de transmissão para parabólicas por rede de 5G em uma das faixas, a Anatel decidiu que esse serviço audiovisual não poderá mais ser prestado como é hoje. Outra opção discutida era a possibilidade de instalar filtros nas antenas para tentar mitigar a interferência, ou seja, diminuir o prejuízo, mas não foi aprovado isso. Essa solução, portanto, acabou não sendo acolhida pela maioria dos integrantes do conselho da agência. O que foi dito? Fizemos testes com 5G no serviço adjacente do TVRO, que é a transmissão por parabólicas, que usa entre 3,7 a 4,2 GHz. Constatou-se a interferência do 5G no serviço de TVRO. O 5G respeita seus limites de transmissão, mesmo assim, os receptores e as parabólicas são muito ruins, explica o superintendente de outorgas e recursos à prestação da Anatel, o Vinícius Caram. Com isso, as transmissões deverão migrar para outra faixa, denominada banda KU. As faixas são as avenidas no céu, por onde passam os sinais de radiofusão, como TV, rádio, satélite e telefonia celular. Hoje, a Anatel estima 20,7 milhões de lares que tem TV por parabólica, sendo 17 milhões de parabólica por sinal aberto, o restante tem TV por assinatura. Desses 8,3 milhões estão no cadastro único e terão a migração custeada a partir dos recursos arrecadados com o leirão. Já outros, mais de 9 milhões, terão de trocar equipamento com os seus próprios recursos. Ou seja, você mesmo vai ter que arcar para continuar tendo o sinal da antena. A previsão da Anatel é que o kit instalado fique em torno de R$ 250,00. A distribuição dos kits será feita por uma entidade a ser criada com essa finalidade. O custeio inclui também a instalação dos novos equipamentos. O procedimento foi semelhante quando do leilão da faixa de 700 MHz para o 4G, que desalojou parte das emissoras. Bem, a entidade vai ser constituída, terá plano de comunicação, todos serão informados para retirar o seu kit ou solicitar a instalação do novo kit. Uma preservação para todos que assistem ao TVRO, só que distribuído gratuitamente para cadastro único e sendo informado. Acrescenta CARAM. Até 2025 haverá uma transmissão concomitante, tanto na faixa atual, que é a Banda C, quanto no novo KU. Nesse ano será feito o desligamento e só poderão continuar assistindo à TV por parabólica quem tiver adquirido os novos aparelhos. Pois é, para o diretor-geral da Associação Brasileira de Rádio e Televisão, a Bratel, o Sami Nobre, a solução de imigração para uma nova faixa do serviço de TV aberta por parabólicas, adotada pela Anatel, foi acertada. O que é que foi dito? Abre aspas. Foi a única alternativa que concilia os fatores técnicos, econômicos e de planejamento de espectro, além de proteger a população socialmente carente, que faz uso desse serviço para ter acesso à televisão aberta, gratuita e de qualidade. Diz, portanto, 250 reais custará o kit, mas o próprio sistema vai liberar aproximadamente a metade, ou seja, 9 milhões, algumas pessoas vão ter direito devido ao Cade Único, vão ter direito. Já outros 9 milhões, infelizmente, vão ter que pagar, se quiser continuar assistindo TV por parabólica, cerca de 250 reais o kit, ou seja, são mais de 18 milhões de pessoas. A metade vai ter direito gratuito, já a outra metade vai ter que pagar 250 reais em média. É a tecnologia que está indo direto no bolso e vai direto no bolso de muita gente. O 5G está chegando, mas já chega provocando esse prejuízo. Se é prejuízo, né? Dá a tua opinião sobre isso, tá? Não esquece, dá um joinha, dá um like aqui embaixo, é importante você fazer isso. Essa é uma horazinha, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações, aqui é para você se inscrever. Tá vendo aqui o nome de escrever, se o Cade é vermelho, clica nele fazendo isso, vai aparecer um sininho, nesse sininho você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Fez isso? Estou confiando em você, viu? Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, canal campeão. Compartilhe esse vídeo no seu grupo WhatsApp, na linha do tempo do seu Facebook. É importante demais que mais pessoas sejam alcançadas com essas informações. Eu estou lá no Instagram, lá no blog, blog Alex Silva. Se você quiser estar na minha lista de amigos, terei o maior prazer. Vai lá no Instagram, blog Alex Silva. Olha, você tem antena parabólica? Conhece alguém que tem antena parabólica? Então compartilha com ele, com ela, tá? R$ 250,00 em média será o preço do kit. Mais de R$ 18 milhões. R$ 9 milhões terão direito, vão ter direito a receber de forma gratuita. Já outra metade, aproximadamente R$ 9 milhões. Se quiser continuar com o serviço em antena parabólica, vão ter que pagar. E pagar nesse valor, em média, R$ 250,00. A informação aqui é de primeiro, o principal verdadeiro é doa quem doer. A gente traz a notícia até você todo dia, o dia todo, para a sua reflexão, para a sua informação. Um verdadeiro resumo do que está acontecendo e você, lógico, tira as suas próprias conclusões. Abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho